Como que o empreendedor que está assistindo a gente, independente do tamanho, consegue ficar treinado para que ele não caia num viés? Olha, é bem simples. Eu recomendo, mesmo para ele aprender a empreender, vai buscar uma boa franquia. Porque a boa franquia já testou centenas de vezes o negócio e dá a chance dele entrar no mundo real, entendeu? Paga a conta, né? E a franquia te dá esse lastro de experiência e com uma taxa altíssima de sucesso. Sério, não faça outra coisa. E é mais fácil, né? Se dá dor de cabeça, você passa para frente e está tudo certo. Perfeito, né? Tem nome para passar para frente, tem vários componentes de segurança e treina o cara. Precisa treinar. Tanto que você vê que o cara bom acaba tendo 10 franquias do mesmo negócio ou busca outras franquias. Eu conheço alguns caras assim, que cresceram assim, mas aprenderam com uma boa, entendeu? E tem de várias categorias. Vai escolher a boa, né? Vai escolher alguém que tem track record, que tem resultado... Um histórico de resultado legal. E tem de vários tamanhos, né? Você vê, o Brasil é... Eu não sei se é o segundo ou o terceiro maior país de franquias, né? Do mundo. É um dos maiores aí. A galera gosta da franquia. Então, faça isso. Treina aí. Escola. E tem franquias baratinhas. Não são todas caríssimas. Tem. Mas como que... Assim, o cara pode, além de testar, né? Fazer esse teste, tipo, uma franquia, uma coisa que já está validada, aí o cara vai aprendendo pouca operação para depois ele entender. Pô, acho que eu consigo fazer alguma coisa diferente. O que que você... Esse cara tem que estudar? Tem que ter uma rotina de... Ele tem que buscar conhecimento em outros lugares? Como que você faz isso, por exemplo? Como que você se atualiza, estuda, se aprofunda? É no TikTok? Você acha graça, mano? Tem coisa boa no TikTok. Sério? Tem. O algoritmo vai ver que se você é um cara que só gosta de coisas de ciência, ele vai te bombardear com coisas relacionadas a, né? A baterias elétricas, enfim. É impressionante. Então, é o seguinte, eu recomendo... Bom, o meu mundo é o mundo de revistas técnicas, tipo Scientific American, Popular Mechanics, né? Ali você está sempre atualizado com o que está no estado da arte e da tecnologia em várias áreas. Da química, ciência. Eu gosto de ler o Economist, que te dá uma visão, assim, de economia do mundo inteiro, entendeu? China, Estados Unidos. A gente precisa entender isso também, né? Que acaba afetando a gente, né? É isso, cara. E você tem que ler sempre. E tem um estudo muito interessante, que não sei se vocês sabem. Vocês sabiam que 85% dos bilionários hoje fizeram isso agora. Só 15% é de herança. Galera, bilionários novos, né? É. Então, 85% fizeram agora. E o que tem de igual nesses 85%? Essa turma lê até 50 livros por ano, tá? 50 livros. Ou informação. O volume de informação equivalente a 50 livros. E o curioso é o seguinte, são livros só de autoajuda. E aí, a análise é simples. Uma boa ideia, que nem esse podcast aqui, uma boa ideia que alguém pegou dessa conversa, por exemplo, vou te dar o que eu faria se eu estaria ouvindo, tá? Eu, se fosse um usineiro, eu ia querer buscar essa cana do Batista. Certo? Será que ele pegou isso? Não sei se ele pegou. Ah, 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 né? Ah, o Batista está falando. As pessoas têm que saber focar, né? Sim. Então, uma boa ideia para esses caras que leem tanto de alguém que escreveu um livro de autoajuda é a ideia que pode virar o Billion Dollar Story. Sim, é verdade. Eu concordo. A diferença de pessoas, sei lá, como o Elon Musk, eu, é que a gente é multi, a gente é multi, multi, né? A gente vai da química para... Multimercado, né? É, tá certo? Para materiais, enfim. São bichos diferentes, né? Então, mas a maior parte descobriu um negócio que, pô, ninguém pensou nisso. Então, vou, vou... Ô, Aik, você não quer cavar um túnel, não, do Rio a São Paulo, igual o Elon Musk está fazendo lá fora, não, para facilitar a gente vir para cá, cara? Porque esse ponte aérea... O trem de alta velocidade... A gente pegou um avião, era cinco horas da manhã, parecia uma rodoviária. Meu, estava cheiro o porto, hein, meu? Tava muita gente, cara. Nossa, velho. O trem de alta velocidade vai vir aí. Então, tá bom. A era do AI, vocês vão pegar uma era extraordinária, porque vai ser uma era de abundância de tudo, tá certo? Tudo vai ficar mais barato. Energia. Você já gera um kilowatt de energia hoje a um centavo de dólar? É, cara, a gente vê que as coisas, elas estão evoluindo numa velocidade por sempre. Equipamento, antigamente, a gente estava falando aqui de câmera, era uma coisa que se atualizava, sei lá, cara. É tipo assim, tinha uma virada de jogo a cada dez anos. E muito caro, né? É, e muito caro. Era tipo, é inacessível. Hoje, meu iPhone faz quase a mesma qualidade que essa câmera que está filmando aqui agora. Então, tipo assim, além de ser mais compacto, meu, é uma velocidade de... A cada seis meses tem o equipamento revolucionário do mercado. Sim. E o chinês está trazendo... Outra coisa. O chinês está trazendo... Sabe esse consumismo americano que você tem que comprar um iPhone todo ano por causa da bateria? Todo ano, nada, quase. O cara programa... É obsolescência programada. É uma sacanagem. O chinês não está fazendo isso, não. Até porque o chinês entende que... Poxa, para um bilhão e meio de pessoas, as coisas têm que ter mais qualidade. Então, a nova linha de equipamento chinês é para durar 20 anos, entendeu? Então, o xing-ling, o equipamento xing-ling chinês, esquece, já era. Não tem mais xing-ling, não. É cultural, é necessidade do planeta. Não dá para todo mundo ter um carro elétrico se ele não durar 20 anos, pô. Não vai dar. Entendeu? Sim, total. E essa cultura é muito bacana, porque isso massacra os americanos. indústria automobilística... Ó, vocês devem lembrar... Bom, o japonês... Vocês não lembram. O japonês lá atrás era um Lada. 40 anos atrás. Era uma porcaria. O japonês... Toyota, né? A gente não sabe o que virou. Sim. Aí vieram os coreanos. Os coreanos, há 20 anos atrás, era uma porcaria. Os coreanos a gente já pegou. Hyundai, aí... Hyundai... Era um negócio... Espetacular. Verdade. Muito bom, muito bom. Agora o chinês vem para atropelar os dois. Puta, o BYD realmente veio... Fala foda-se. Quem falou agora da BYD que vocês não sabem? Vocês sabiam que as baterias da Tesla... Sabia. São da BYD? Na Alemanha e na China? Sim. Você sabia que a Toyota... Que a Toyota tem um carro fabricado 100% pela BYD, e a Toyota só vai lá e bota o... Eu não sabia, não. Caraca. Você sabia que a Mercedes tem uma parceria de carro de luxo com a BYD? Não sabia também, não. Ou seja, está todo mundo se rendendo a... Não, o império dos caras é fogo, cara. Qualidade. 70 mil PHDs. Você falou da BYD, eu vi um corte interessante na internet que teve uma época que o Elon Musk, ele entre as debochou da BYD. Debochou. E hoje ele compra as baterias para colocar no Tesla da BYD porque é mais eficiente que as dele. O dono é mais tarado em termos de perfeccionista que o Elon Musk. Cara, mas é que tipo assim, cara, é impressionante que parece que a BYD é a única que está entendendo o gosto do planeta. Que tipo assim, ninguém quer um carro horroroso. Todo mundo quer um carro... Tipo, um carro bonito. Carro bonito. Para mim é o principal. É isso. Porque eu acho que eles estão acertando, assim. Eu não tenho esse conhecimento da tecnologia, mas eu não queria andar com um carro esquisito. Todo mundo fala assim, olha o carro esquisito. É porque a galera pensa, não, é um carro elétrico. Esse é seu lado feminino. Ele tem que ser estranho. É, exato. Tem que ser um negócio bonito. Seu lado feminino dele. Cara, carro esquisito, né, cara? Eu não queria andar com um negócio esquisito. Eu tenho que te avisar que a mentoria presencial do Primo Estúdio está disponível e você pode fazer parte disso. E se você não conhece a mentoria do Primo Estúdio, a mentoria do Primo Estúdio é um dia inteiro aqui no Grupo Primo, onde a gente vai passar por várias ilhas de produção, onde você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre equipamento, marketing, tráfico pago, Reels, SEO de YouTube, Google, edição de vídeo e outras técnicas para você conseguir criar conteúdo e alavancar o seu negócio. Então, se você quiser entrar hoje dentro do mundo digital aprendendo de fato de como criar conteúdo e como vender mais dentro das redes sociais, esse produto é para você. Então, clique aqui embaixo ou escaneie o QR Code na tela e venha fazer parte da minha mentoria presencial. E aí